Música Caminhos da Bike, um oferecimento de Medianeira Dourados, gráfica Seriema, Serlink, Centro de Formação de Condutores Grand Prix, Sacoplast, Autoposto Taiaman, Inflex. Olá, agora você vai ver no Caminhos da Bike trabalhos realizados por uma galera que há muito tempo promove o bem-estar das pessoas. Estou falando do Rotary Club, que em parceria com empresas privadas, montou em Dourados um projeto com o objetivo de doar cadeiras de roda para melhorar a vida de pessoas com dificuldade de locomoção. Quantas cadeiras você vai entregar? Em torno de 120 cadeiras. Já foram entregues as pessoas necessitadas. As empresas, as pessoas que querem fazer a doação do dinheiro, da verba para comprar cadeira, como é que elas entram em contato com vocês? É só entrar em contato com o Rotary Club Uruguai Curuz, que fica ali na frente da Polícia Federal, na Vila Popular, que nós temos lá a recepcionista, que é a nossa secretária, é só entrar em contato com os companheiros do Rotary Guaicuruz e com a secretária. Para quem doa, é a certeza de que o caminho é esse. Olha, a Vila é de muita importância para os empresários da região estarem participando deste projeto de doação do cadeiro de rodas. Uma vez que é organizado por uma instituição muito séria, que é o Rotary Club, né? E temos a certeza que essas cadeiras realmente serão entregues às pessoas capacitadas. Já para quem recebe, é ter de volta o direito de ir e vir. E é claro, indo e vindo, fazer coisas simples, mas que trazem bem-estar e felicidade. Se você ficou com vontade de ajudar, nem precisa doar o valor total que custaria uma cadeira. É só depositar uma moedinha em um dos tantos cofrinhos da campanha. E para conhecer mais sobre nossos parceiros, entre com a palavra Inflex na pesquisa do site YouTube e assista o vídeo institucional. Lembrando que, assim como Caminhos da Bike, é uma empresa que faz educação. Tchau, pessoal! Caminhos da Bike Caminhos da Bike Sacoplasto Autoposto Tayaman Inflex Autoposto Autta Olha aqui